Fala galera, beleza? Moro de dinheiro na área e olha lá, local web dentro, açaí fora e as trocas na próxima composição do Ibovespa. De olho nisso é o que a gente vai falar agora nesse vídeo, a gente vai falar de várias ações na verdade, mas o foco vai ser local web e açaí 13, tá bom? Então deixa o like, se inscreve e compartilha, não esquece de me seguir no Instagram, amorodeiroficial e também no Telegram, gratuito, entra lá, tá bom? Então eu sempre mando os vídeos lá e acabou de sair um vídeo cheio de notícias de IPO do Madeira, vacina, dólar, oxigênio, futuro do Brasil, XP, não deixe de assistir, acabou de sair no canal, tá bom? E ações da Vale, Itaú, Unibanco, Petrobras, B3 e Bradesco, são as de maior peso no índice de referência da bolsa, como vocês já vão ver, tá? Então vamos focar aqui em local web e açaí 13, que a gente vai ver lá no gráfico até o final do vídeo, tá? Então, a próxima composição do Ibovespa, índice que reúne as ações de maior liquidez da bolsa brasileira, a ser anunciada no dia 1º de abril e que entra em vigor em 3 de maio, né? Imagino que 3 de maio deva ser ali uma segunda-feira, deixa eu ver aqui, 3 de maio, uma segunda-feira exatamente, tá bom? Deverá ter algumas mudanças, prevém os especialistas do Bank of America, então essas informações vêm do Bank of America. Pelos cálculos da equipe de análise do banco, os papéis da local web devem integrar o benchmark, enquanto as ações da rede atacadista açaí devem sair do índice. E aqui você vai ver que ficou bem confusa essa matéria, presta atenção. Estimamos que as ações da local web tenham alcançado os requerimentos mínimos baseados no índice de negociabilidade, que leva em consideração o volume negociado e o número de negócios, Diz relatório do banco americano, assinado por David Becker, Nicole Nui e Paulo André Assoto, que projetam um peso de 0,1% para as ações da local web no Ibovespa. Bem irrisório, mas é um bom sinal quando um ativo entra no Ibovespa, tá? No caso das ações da rede açaí, o BOFA assinala que, pela metodologia adotada pelo Ibovespa, olha lá, as ações entraram no índice desde sua estreia na bolsa, no primeiro dia de março, por se tratar de um spin-off de papel que já fazia parte do índice do pão de açúcar. Esse último deve continuar presente no benchmark. A matéria se confundiu um pouco, mas acho que eles quiseram dizer aí que o ativo estava no índice e deve sair agora nessa troca de 3 de maio, tá bom? E na trave ali, ainda de acordo com os cálculos do Bank of America, as ações da Sanepar e do Banco Inter não atendem hoje os requisitos mínimos de negociabilidade para entrarem no Ibovespa. Mas, se a toada recente do mercado prosseguir nas próximas semanas, a tendência é que até o fim de abril, esses papéis estejam aptos para compor o principal índice de ações da bolsa. Por outro lado, Energias do Brasil, NBR3, Fleury, Fleury 3 ali, e Eco Rodovias, EcoR3, estão entre as ações do índice com os menores níveis de negociações e correm o risco de deixar o benchmark nas próximas revisões. Todas as estimativas têm como base os dados até 10 de março, estão sujeitas a alterações, ou seja, 10 de março ali foi na quarta-feira dessa semana, tá? Na atual composição do benchmark, que vigora desde o início de janeiro até o fim de abril, os 5 ativos que apresentaram maior peso na composição do índice são, e agora foi o que eles falaram no começo, olha lá, Vale com 11,3%, Itaú Unibanco com 6,8%, Petrobras 5,9%, a própria B3 ali 5,4% e o Bradescão no 5,2%. Reavaliada a cada 4 meses, o Ibovespa é resultado de uma carteira teórica de ativos que passa a vigorar sempre na primeira e segunda-feira de janeiro, maio e setembro, ou seja, a cada 4 meses. O benchmark é composto pelas ações e units de companhias listadas na B3, que atendem aos critérios de metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do mercado local. A gente pode trazer mais informação disso no futuro, que é interessante saber essas coisinhas, mínimos detalhes. Tá? Agora, vamos dar uma olhada em Açaí 3, que começou a ser negociada lá no dia 1 de março. Se você tinha ações do pão de açúcar, sugiro que você procure aí Açaí 3, Pcar 3, Amor ao Dinheiro, que você vai achar um vídeo bem legal, explicando tudo o que aconteceu. Tá bom? E pode ver que o ativo ficou num zigue-zague danado, né? Desde a sua abertura ali. A gente colocar no diário fica mais fácil de ver. Ele abriu ali na região do 182.01, já chegou a valer ali quase 10% pra cima, ou melhor, um pouquinho pra cima, né? Um pouquinho, 9% acima e já chegou a bater ali os seus 5% de queda. E agora ele fecha ali com 1% de alta no dia de sexta-feira, tá bom? No semanal a gente só tem dois candles, no caso, e nos 60 minutos, a gente tem alguns candles começando a desenhar, talvez, uma linha de tendência de alta, tá bom? Talvez, um big talvez aqui, hein? Cuidado que esse gráfico aqui já nasceu bem esticado. Pcar 3 tá bem baixo agora, se a gente parar pra analisar. Inclusive, vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês. Tá bom? Olha lá, Pcar 3 na tela. E você vai ver que o ativo tem uma morrida, né? Olha lá, 60 minutos e o ativo dá uma morrida, tá bom? Então, sem novidades, vamos continuar falando de Açaí 3, que também não tá se movendo lá essas coisas. Então, assim, se você tinha Pcar 3 na carteira, você já estava no lucro, dê uma olhada no vídeo que eu fiz sobre essa cisão que rolou, que você vai entender certinho se você tá lucrando ou não, e às vezes vale a pena pular fora, tá bom? Aí é com você, não é recomendação de nada, tá bom? De olho em Açaí 3 aí, que tá numa lateralização bem feia, e aí nós temos os pontos óbvios de rompimento, né? O próprio ponto aqui da semana passada, que é o topo do 74,57, que também faz sentido aqui atrás na própria abertura. Depois nós temos ali pontos como o 76,01, que já tentou ser rompido e não conseguiu. E depois o próprio 78,50. Anotou aí? Então anota, volta o vídeo e anota, que são esses os pontos que você tem que marcar. Agora, a gente vai falar dela, né? A ação que tá deixando muita gente presa, porque a galera é ansiosa, tá? Então o que acontece? Local Web na tela, com uma linha de tendência de baixa vigorando ainda. A gente achou que ela tinha sido rompida, mas olha o que aconteceu na sexta-feira. Não só voltou abaixo dela, como ela veio respeitando abaixo dela também, tá? E respeitando bastante. Então de olho em Local Web, o ativo tentou subir forte e não conseguiu. Qual que é a boa notícia? É que ela não rompeu fundos, tá? Então de olho, porque os fundos foram respeitados. Ela não perde a região do 22 e 21, que é o que tá atrás aqui da minha cabeça. Vou subir um pouquinho pra vocês enxergarem, ó. Não perde esse 22 e 21, tá bom? Então de olho nisso, agora com essa notícia aí da entrada no Ibovespa. E quando realmente se entrar, né? Deve dar uma boa guinada nos ativos. Por isso que eu falo. Trabalhou posição já? Já se posicionou caso você não tinha se posicionado? Você confia no case da empresa? Às vezes é uma boa, tá bom? Pra você entrar numa Local Web. Não é recomendação de nada, hein? Vocês que tomem as decisões de vocês. E claro, né? É um ativo, galera, que vem se descontando aí absurdamente, tá? Olha lá. 35% de queda, basicamente, em menos de um mês, tá? Se você pensar que a gente tá olhando aqui pro dia 19 de fevereiro. E hoje é dia 13 de março, tá? E se você contar o pregão de ontem, dia 12, né? Então assim, tá com 35% de queda em menos de um mês. Aí você vai falar que esse ativo não tá bem descontado? Que não tá respeitando uma LTB bem óbvia? E que essa notícia do Ibovespa não vai movimentar um pouquinho? Aí você vai ficar de fora à toa, tá bom? Meus 60 minutos não quis atualizar. Ele tá de mal comigo. Olha lá, ó. Dia 11 de março. Eu queria mostrar um negócio pra vocês. Mas tá difícil esses candles aqui desse Profit Chart aqui da XP, tá bom? Mas a gente continua nos 15 minutos, então não tem problema. Mas o que eu queria mostrar aqui era o fundo duplo, tá bom? Meio que um fundo duplo. E aí se confirmando esse rompimento de LTB finalmente, né? Aí a gente pode comemorar, tá? E qual que vai ser a confirmação, tá? Como é que eu fico tranquilo aqui, Peter? Você vai ver um ativo rompendo a LTB. E claro, como esses pontos aqui já não tem mais tanto peso, afinal eles foram muito brigados aqui atrás. Ficar de ouro no 25,62 e no 26,51. Até lá, é uma longa jornada de incerteza no ativo. Claro que quanto mais longe da LTB, melhor. Então quanto mais tempo passa pra chegar nesse 25,62 aqui, mais confirmação será, né? Aqui ele teve um pouco de confirmação. Não, acabou não confirmando. Voltou tudo na sexta-feira. Por isso que eu falo, espere uns dias para a confirmação. Às vezes vale a pena esperar. Ah, posso perder o bonde. Então você se posiciona antes. Lógico, com divisão de capital, sem muita alavancagem, etc e tal. Tá bom? Mas aí de ouro nesse 25,62 e no 26,51. E claro, né? Esses últimos topos aqui, a região de briga, quando romper também vai ser uma confirmação. Tá bom? Então o LocalWeb tá com seu destino bem traçado aí. Temos preço-alvo para 12 meses de R$90,00. E eu acredito, já venho falando aqui, em um desdobramento novo. Tá bom? De ouro então nas ações do índice. E devagarinho a gente terá mais informações sobre isso. Deixa o like, se inscreve e compartilha LocalWeb aí e a SAI na carteira dos ansiosos. Tamo junto e até o próximo vídeo.